O Amor Essa sensação que nos enche de felicidade E você Você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto Eu te quero tanto Quero que você me ame Quero que você me ame Eu gosto quando você me toca Eu quero que você me toque Quero te sentir Quero te ouvir Eu quero fazer amor com você Eu quero sentir você dentro de mim Toda noite se vem Eu quero sentir você dentro de mim Eu quero você Eu quero você Eu quero fazer amor com você Toda noite se vem Eu quero você Eu quero que você me ame Eu quero que você me ame Eu gosto quando você me toca Eu quero que você me toque Quero te sentir Quero te ouvir Eu quero fazer amor com você Eu quero que você me toque 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 Quero torcer amor, toda noite sem fim Tchau, tchau, tchau Eu quero fazer amor com você Toda noite sem fim Eu quero que você me ame 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 Eu quero que você me ame